Música Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção A Culelê é o leite da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção A Culelê é o leite da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção A Culelê é o leite da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção A Culebê é o rei da valência Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite pra quem é de bom dia Abença, o rei, papai, abença A Culebê é o rei da valência Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite pra quem é de bom dia Abença, o rei, papai, abença Eu sou filho, eu sou me Doria oado Eu sou filho, eu sou Métrio Harunanga Eu sou filho, eu sou filho, eu sou grande Eu sou filho, eu sou Sichuan Música